A antiga Vila Poti, hoje Teresina, foi elevada à categoria de cidade em 1852 e nos últimos 10 anos tem experimentado um dos mais expressivos crescimentos de sua história. Suas igrejas são conhecidas pela beleza arquitetônica e por suas obras de arte. O Teatro 4 de Setembro é a principal casa de cultura do estado e a construção de pontes é outro sinal de progresso. O terminal petrolífero superou o problema de abastecimento de combustíveis. Teresina tem um parque zoobotânico e a sombra dos coqueiros motiva muitas visitas nos fins de semana. O Teatro 4 de Setembro é um parque zoobotânico e a sombra dos coqueiros motiva muitas visitas nos fins de semana.